Olha aí Brasil, o novo brinquedinho que o Alassi Belifraga apresenta em primeira mão pra vocês. Fazendo o primeiro vídeo aqui, o Farrista JMX. Farrista é um puto com 43 meses de idade, muito bom de marcha picada, ex-extrato do Mangalada Machador, um cavalo muito dócil para mulher, criança, qualquer pessoa montada. Observe a morfologia expressiva que tem esse puto. Outro negro, grosso, muito bom de marcha picada e muito manso. Esse é o verdadeiro cavalo de patrão e de patroa para fazer suas belíssimas cavalgadas. Show papai, diferente não, estranho.